Deixa que a gente explica! Masculino, el, el perro, el chico, el hombre. E se eu quisesse passar para o plural? Fácil! Los chicos, los hombres, los perros. Que significa perro? Cachorro. Vamos passar para o feminino e a gente tem la chica, la mujer, la flor. Passa para o plural esse definido. Las chicas, las mujeres, las flores. Assim como a língua portuguesa, você tem artigos definidos e indefinidos. E indefinidos, em espanhol, nós temos un, lembrando que é com n no final, diferente da língua portuguesa, que é m. E o plural, muito cuidado, porque em português você fala uns, mas em espanhol unos. Muita atenção aí no indefinido. Depois a gente tem feminino una e unas. Então fala, um chico quiere hablar contigo. No, son unos chicos que están ahí afuera que quieren hablar contigo. Há una chica que quiere hablar contigo. São unas chicas que quieren hablar contigo. Ahora y están ahí afuera. Mas o brasileiro adora o que? Adora confundir esse el con el con acento. E ele fica, ai meu Deus do céu, tem como acento, tem sem acento, tem como acento, tem acento. Mas os dois são escritos exatamente iguais. E eu sempre esqueço o que significa com e sem acento. Muitas vezes você vai perceber pelo contexto que ele significa, né? Você tem ali um contexto, por exemplo, El coche está en la calle. O carro está na rua. E o outro contexto, você vai perceber que aí já não significa mais o, mas sim ele. Como por exemplo, El no quiere más hablar conmigo, pero por que? Porque el no quiere más hablar conmigo. E aí veja que agora no contexto, ele não quer mais falar comigo. Por que ele não quer mais falar comigo? Ele, ele. E aí a gente vai ter sem acento quando ele é o artigo definido. E com acento quando ele é o pronome pessoal. Que aí vai significar em, 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 ele. Ele. Ele, el es mi marido, el es mi marido. E aí pelo contexto, como eu falei, você percebe que é ele. Na escrita, claro, a gente vai ter o acento aí para diferenciar esses dois monossílabos. E pelo acento, então, eu vou perceber que um é o e o outro é ele. Mas na hora ali da prova, meu Deus, esqueci qual, qual é o, qual é ele, qual é artigo, qual é pronome. Como eu falei, sempre vai ter um contexto. Sempre vai ter uma frase para que você analise se é um artigo ou se é um pronome. Não esqueça então, artigo sem acento, pronome com acento. Fica a dica aí e é muito importante porque vira e mexe aparece na sua prova. Talvez alguns estejam se questionando se, profe, na hora da pronúncia, eu vou abrir essa vogal aí quando ele tem acento. Por acaso, eu vou falar el, el, el. Não, gente. Você jamais vai abrir a vogal porque tem acento. O acento, como eu falei, serve só para diferenciar um do outro. E aí se os dois se pronunciam exatamente iguais. Ele, el, el coche está en la calle. Ele es mi marido. El coche, el es mi marido. Eu vou saber o que pelo contexto. E na escrita, pelo acento ou sem acento. Depois a gente vai ter então uma notícia da super interessante. Claro, super interessante em espanhol. Muito interessante. Que ela é muito boa para quem quer praticar leitura em espanhol. Ampliar vocabulário. Desde a questão aí de gramática ou interpretação. Porque você vai estar lendo o título. Você vai buscar aí a notícia e você vai desenvolver a sua interpretação. E eu trouxe para você a frase. Puedem, nas embarassadas, transmitir o coronavírus a seus bebês? Veja que a palavra embarassada parece algo que está embarassado. Seu cabelo está embarassado. Ela está embarassada. Uma situação embaraçosa. Mas não tem nada a ver com o que você estava pensando. Essas palavrinhas são chamadas de falsos amigos, falsos cognatos ou heterossemânticas. Heterossemântica é uma palavra que é muito parecida com o seu idioma. Muitas vezes a escrita é igual ou ela é semelhante. E aí você pensa que é aquilo no seu idioma. Você pensa, ai já sei o que é. Mas na verdade significa outra coisa. E aí a palavra embarassada. Se você for pensar um pouquinho na frase, no contexto ou olhar para a foto. A gente vai ver que significa grávida. grávidas aqui nessa frase. Podem as grávidas transmitir o coronavírus aos seus bebês? Mas o que eu quero, gente, é ver se a gente encontra algum artigo dentro dessa frase. Só mencionei ali sobre heterossemântica para aquele aluno que está curioso. Ai, eu lembro. Deixa eu ouvir falar sobre isso. Palavras que parecem, mas não são. É, ela é. Sim. Ela é um falso cognato. E eu tenho dois artigos nessa frase. Lás e ele. Lás é um artigo feminino definido e está no plural. E ele corona ele. A gente tem aqui um artigo definido e masculino no singular. Quer passar aqui esse artigo las para o singular? A gente fala la. Quer passar esse artigo masculino para o plural? Fácil fica los. Depois a gente tem um artigo neutro em espanhol. Artículo neutro. Que você jamais, jamais. 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 Jamais tu vas a utilizar com sustantivo e jamais você vai usá-lo com substantivo. Jamais diga. E eu sei que todo mundo adora falar. Lombre. Loticos. Mi vecino. Vecino significa vizinho. Lodia está ensolada. Ai, Lodia está ensolada. Está lindo. Que Lodia. Que Loticos. Que Lombre. Não é assim que a gente fala porque você jamais vai usar com substantivo. Eu vou usar ele com adjetivos, advérbios e o pronome relativo que. Nunca. Nunca use esse artigo neutro quando esse que vier acentuado com acento agudo. Por quê? Porque a gente aí vai ter um pronome interrogativo ou exclamativo. Ele não é mais o pronome relativo. Em espanhol passa a ser um pronome interrogativo ou exclamativo. Esse que com acento ele vai ser usado em frases interrogativas ou exclamativas. E aí não usamos mais o neutro junto a ele. Um exemplo. Ai prof, o que você quer comer? O que você quer comer? É uma frase interrogativa. Em espanhol esse que vai ter um acento agudo. E aí eu não uso mais artigo neutro. E eu digo que quieres comer? O que aconteceu com você? Esse que é um pronome interrogativo. Vai estar numa frase interrogativa. O que aconteceu com você? E em espanhol não uso artigo neutro. E eu digo que te passa. Eu só uso ele, artigo neutro, junto com o que, quando ele não vier acentuado. Porque ele vai ser um pronome relativo. E a gente vai ver ele agora dentro da música da Anitta. E depois a gente faz alguns outros exemplos usando ele com adjetivos e adverbos. Então vai lá. Só atenção DJ. Aê DJ. Aê DJ. Porque eu sou teu veneno controlando teu corpo. Tu me das lo que quero. Lo que, lo que, lo, lo. Esse lo veio ao lado do pronome relativo. Que veja que ele não está acentuado. Então não é uma frase interrogativa e nem exclamativa. Porque se fosse ele não estaria aqui. E aí gente. Quando eu tenho pronome relativo o que? Eu sim posso usar o artigo neutro. Desde que ele esteja no sentido de aquilo. Tu me das aquilo que eu quero. E aí você usa ele. Lo. Lo que quero. Se eu te vou perguntar. Ele é um artigo definido e indefinido? Não. Você vai dizer que é neutro. E se você fosse usar ele junto com um adverbio. Junto com um adjetivo. Como na música indecente da Anitta Souto. Som DJ. Olha só. Me pones indecente. Lo rico que se sente. Que nadie te elocuente. Youtube. Que yo soy mala de verdad. Tu, 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 tu. Mala de verdad. E a ti te gusta la maldad. Se te nota. Solta. Quer dizer, acaba. Agora não é solta. Agora chega de som, DJ. E a gente vai ver ele aqui. Junto a um adjetivo. Porque. Delante de la gente. Diante das pessoas. Me pones indecente. Lo rico que se sinta. Olha o quão gostosão você se sente. E que nadie te elocuente. E que ninguém te conte sobre isso. Vamos olhar esse lo que veio ao lado da palavra rico. E rico significa então bonzão, gostosão. E lá no final da aula a gente vai voltar a ver essa palavra rico. Mas eu vou deixar lá pro finalzinho. E vou comentar sobre ela novamente. Tá? Você tem então aqui um adjetivo. E esse lo que veio ao lado dele. O, o, o. Vai ser chamado de artículo neutro. Como é que eu sei que ele é um artigo neutro? Porque ele está ao lado de um adjetivo. Se estivesse ao lado de um adverbo ou pronome irrelativo o quê? Também seria chamado de artículo neutro. Só não posso usar ele com, 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 substantivo. Jamais diga lo vecino, lo hombre, lo muchacho, lo día. Se você tiver um substantivo use el día, el vecino, el muchacho, el día, el colegio e assim por diante. Fique atento a um detalhe que você não pode esquecer. Esse adjetivo, o que vai acontecer com ele? Dentro dessa frase ele deixa de ser um adjetivo e agora passa a ser um substantivo. A função do artigo neutro então é substantivar esse adjetivo. A função dele agora é substantivar esse adverbio. Mas na verdade, 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 o que os vestibulares do Brasil mais gostam é o seguinte. é que você fique atento a um detalhe que é muito importante. Esse adjetivo então, ele vai ser substantivado por esse artigo neutro e aí eu uso ele. Sim, desde que esse adjetivo não esteja ligado a nenhum substantivo. como por exemplo, o melhor carro é o meu, prof. O melhor carro é o meu, porque era do meu amigo, eu não gostei muito não. E aí perceba que a palavra melhor, melhor, está ligado ao carro que é um substantivo masculino. E aí esse adjetivo então continuará sendo um adjetivo. Ele vai estar adjetivando a palavra carro, vai estar qualificando ele, vai estar dando uma qualidade ao carro. E aí eu não uso o lo. Eu vou usar um artigo de acordo com a palavra carro, um artigo que se encaixe com o substantivo carro que é masculino. Então eu vou dizer, ele, melhor, ele, melhor, coche, esse é o meu. Fica atento porque se esse adjetivo estiver conectado, ligado a um substantivo, quem manda é o substantivo e eu não uso mais o neutro. E aí eu vou usar o artigo que se encaixa a esse substantivo. Se for masculino, artigo masculino. Se for feminino, feminino. Então se for masculino, eu uso ele. Se for plural, eu uso lo. Se for feminino, eu uso la ou las. Eu só vou usar artigo neutro com o adjetivo se ele não estiver ligado a nenhum substantivo. Perceba que olha o quão bonzão você se sente. Ele não está conectado a nenhum substantivo. Fica a dica, tá? Quando for fazer exercício, lembre do que eu falei. O lo eu uso como adjetivos, adverbios e o pronome relativo o quê? Desde que esse adjetivo não esteja conectado a nenhum substantivo. E aí você tem aqui o outro lo. Mas se eu não posso deixar de falar uma coisa que é o pronombre complemento ou direto. Quando você tem um verbo ao lado desse lo, ele não é chamado de artículo neutro. A gente não tem as doce. Ah, professora, quantas coisas. Tô ficando perturbado. São tantas informações. Mas, gente, gostoso do espanhol são esses detalhes. Né? Esses detalhes que daqui a pouco você vai ficar fiado. E eu quero que você leia muito. Porque quanto mais você lê, mais você pega esses detalhes. Pegue músicas, pegue revistas, jornais. E agora, ó, destroça esse lo. Pegue ali uma música. Pegue uma notícia de um jornal. Achou o lo? Sabe o que você faz? Ai meu Deus, a palavra que vem ao lado. Do lado do lo, ai, ao lado do lo, vem um adjetivo? Ah, então ele é artigo neutro. Ai, não é um adverbo, então é um artigo neutro. Ai, o pronome relativo quem? Então ele é artigo neutro. Mas se dentro da notícia, dentro da música, dentro do jornal que você fez a sua leitura, encontrou o lo, e ali ao lado dele é um verbo, como o verbo contar aqui, olha só, que ninguém te conte. Ele deixa de ser artigo e agora, gente, ele é chamado de pronombre complemento directo. Ao lado de um verbo, sempre, ele será chamado de pronombre complemento directo I. Ele vai ter gênero. Ai você pode passar ele para o plural, você pode passar para o feminino. Enquanto artigo neutro a gente não pode passar para o feminino. Artigo neutro a gente não passa para o plural. A gente não tem o plural dele, a gente não tem o feminino dele. Quando ele é pronome, e quando é que ele é pronome mesmo? Quando ele vem ao lado de um verbo, aí sim. A gente pode mudar o gênero dele, a gente pode mudar o número dele. Fique atento, tá? Então se você quiser descobrir se ele é artigo neutro ou se ele é pronome complemento direto, faça o seguinte, veja o que vem ao lado dele. Depois a gente tem aqui, ah, contracciones. La verdad del coronavírus, a verdade do coronavírus. O que é uma contração? Nada mais, nada menos é do que duas palavras que ao se unirem, uma letra vai desaparecer e formar uma nova palavra. Tipo, você fala, eu vou na casa de a Maria. Você não fala de a. Você junta o de, você junta o a, forma nova a palavra da. Eu vou na casa da Maria. E em espanhol também existe contrações onde você une a preposição e o artigo, uma letra desaparece e forma uma nova palavra. Mas eu queria mostrar uma coisa rapidinha aqui, olha só. Que lo hace diferente? Perceberam que esse que tem acento? O que o faz o diferente? O que que o faz diferente? Como é uma pergunta, como é que eu sei que é uma pergunta? Por que esse que tá com acento? E ele só vai com acento quando tá dentro de perguntas ou exclamações? Eu jamais uso o artigo neutro. Lembra? Que queires comer? Que te passa? E aqui a mesma coisa. Eu não uso o artigo neutro junto ao pronome relativo. Não. Aqui ele não é pronome relativo, aqui ele é interrogativo ou exclamativo. Veio com acento, deixa de ser pronome relativo. Ai professora, mas eu tô usando, eu tô vendo, tô vendo que tem um lo ao lado dele. Sim. Só que esse lo está ligado ao verbo, olha só. Que lo hace diferente. O que o faz diferente? É o verbo hacer, é o verbo fazer. E quando esse lo vem junto ao verbo, o, 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 como ele vem junto ao verbo e o que o faz? Quem faz? Faz algo. Ele é o quê? Pergunta pra você que tá em casa, vai lá. O lo, quando está junto ao verbo, ele é chamado de pronome complemento direto? Ou ele é chamado de artículo neutro? Junto ao verbo, pensa comigo, vai. Pensou? Junto ao verbo, ele será sempre, sempre, sempre chamado de pronome complemento direto. E aí lembra que eu posso passar ele pro feminino, posso passar para o plural. Artigo neutro, somente ao lado de adjetivo, desde que não esteja ligado a um substantivo. Artigo neutro, quando ele vem junto a um adverbio ou pronome relativo que. Aí sim ele será o artigo neutro. Nunca passo esse artigo para o plural e nem para o feminino. O dele, nada mais, nada menos, é do que a união da preposição de e o artigo ele. Os dois se uniram e a letra e desapareceu e formou dele. E a tradução para o português é la verdad del coronavírus, a verdade do coronavírus. O nome disso é contracción. Outra que a gente tem, tá aqui ó. Minha família já fomos ao cinema sábado. Minha família, eu e minha família fomos ao cinema sábado. Já vou falar sobre ela, mas antes eu quero ver uma palavrinha aqui. Vimos uma película de acción, vimos um filme de ação. E minha irmã comeu palomitas de maíz. E minha irmã comeu, pela imagem, pipoca. Maíz significa milho, para quem não sabe. Palomita de maíz, junto as duas palavras, forma pipoca. Só que o que acontece? A palavra palomita já apareceu na vinheta da Mafalda e não tinha nada a ver com pipoca. Porque a palavra palomita pode significar, sabe o que? Olha só. Eu vou ler só a primeira vinhetinha, tá? Porque é onde eu quero a palavrinha aqui. Aí está essa palomita, não sabe o que? Se o dinheiro é feliz. Aí está essa pombinha, que não sabe o que é dinheiro. No entanto, é feliz. A palavra palomita, aqui nesse contexto, é pombinha. Já no outro, junto com a palavra maíz, que significa milho, palomita de maíz, aí lá significava pipoca. Ai professora, como é que eu vou saber se a pessoa está comendo, se ela vai me perguntar se eu quero comer pipoca ou pombinha. Pelo amor de Deus, né gente? É a mesma coisa em português. Você tem a palavra tênis e tênis. Tem o tênis que você usa no pé, tem o tênis que você joga. Você sabe se é o que vai no pé ou se é o que você joga pelo contexto. É a mesma coisa em espanhol. Sem contar também que quando é pipoca, muitas vezes eles usam a palavra maíz, junto. Pra daí já diferenciar a pombinha da pipoca. Outra coisa que eu quero mostrar que apareceu, ó. Não sabe lo que é esse dinheiro? Meu Deus, aí está essa pombinha, ela não sabe nem o que é o dinheiro. E no entanto, é feliz. Lo que, lo que, lo que. Esse lo veio ao lado do pronome relativo que. Então, ele é artículo neutro. Vamos passar? Voltando lá. Al, al, al. É a preposição a e o artigo e. E juntando essa preposição e esse artigo, forma o que a gente chama de contracción. Mas, pra que ela aconteça, a letra e vai ter que desaparecer. Se uma letra não desaparece, não é contracción, tá? E aí, ela vai formar al, que em português significa ao, fuimos ao cinema. Depois, você tem despacito. Despacito. Quiero desnudar tabestos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Eita! Quero despir... Beijos, então, devagarinho. Firmo, eu assino nas paredes do teu laberinto. En las, en las, en las. Perceba que aí não houve contração. Por quê? Porque em espanhol só existem aquelas duas. Que é a del e al. Del e al. Só essas duas são contrações em espanhol. O resto, a gente não junta. Enquanto em português, sim. Ó, a gente fala assino nas. Nas paredes do teu laberinto. Em espanhol, não. Perceba que a gente escreve separado e assim vão ter outras palavrinhas que em português a gente escreve junto, mas em espanhol ela é separadinha. Então, se você quiser falar Ai, o livro é dela. Perceba que dela. Cadê? Tá aqui. Dela, 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 dela. Dela. A gente escreve separado. El libro es de ella. Se eu quisesse falar que o livro é dele, dele, muita atenção porque o ele, o ele, lembra como é que a gente fala ele em espanhol? Ele. Mas esse ele vai ter que ter acento. Então, el libro es de él. Opa, aqui em cima. De él. El libro es de él. De él. De él. E a gente não junta, deixa separadinho porque as únicas duas contrações que a gente faz aquela união, aquela fusão é a él que forma al e de él que forma dele. O resto a gente escreve separadinho. Só muito cuidado aqui como eu falei porque como você quer falar que é dele, ele vai ter que ter acento, tá? Depois você tem numerales. Saímos então dos artigos e vamos entrar para os numerais. E tem alguns detalhes que são bem diferentes da língua portuguesa. Começando pela aqui, ó, pela frase Despacito supera a barreira de seis mil milhões de visualizações que você poderia encontrar escrito assim também. Seis mil milhões é a mesma coisa. Qual é a tradução? São seis milhões de visualizações? Será que Despacito só tem seis milhões de visualizações? Puxa, meu Deus. Meu Instagram tem seis milhões de visualizações. Quem me deram, né? Muito obrigada. Mas você tem aqui, na verdade, seis bi, bilhões. Essa é a tradução para a língua portuguesa. Despacito supera seis bilhões de visualizações. Vou deixar um quadrinho para você. Então, para a gente ver o detalhe aqui da casa do mil, do milhão, do bilhão e a casa... Que eu já vou comentar com você em português. O que significa a palavra bijão? Então, vai lá. Quero falar mil? Quero falar dois mil? Três mil? Seis mil? Seis mil? Seis mil? Cinco mil? E aí por diante. Quer falar um milhão? Dois milhões? Três? E aí vai. Um milhão? Dois milhões? Três milhões? Seis milhões? Se fossem seis milhões? Perceba aqui, ó. Seis milhões. Mas lá estava escrito seis mil milhões. Então, a gente tem a casa do mil mais um milhão. Então, tudo isso juntou, formou o bilhão. Siete mil milhões são sete bilhões. Só que quando você fala seis bilhões, dez bilhões, já sei um bilionário. Você não está falando sete, seis, cinco, dez bilhões. Você está falando na casa do trilhão. Seis bilhões, um bilhão. Você está falando um trilhão. Você está falando seis trilhões. Você está falando aí... Já sou um bilionário. Você está falando que você é um trilionário. Muita atenção a esse quadrinho que eu vou deixar para você, então, dos números que acabam pegando muito a gente. A gente acaba pensando que é uma coisa, mas na verdade é outra. O zero, então, atento que você escreve com um C. Você tem o número uno, uno, uno. Muita atenção a ele também. Depois a gente vai ver que quando ele estiver junto a um substantivo, a letrinha O vai desaparecer. Não interessa se é cento e um, duzentos e um, noventa e um, trinta e um. Apareceu um. Vem um substantivo ao lado. O O vai desaparecer. Aí chega. Já vamos chegar lá. Você tem o número dois. Dois, 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 dois. É invariável de gênero enquanto português. Duas mulheres, dois homens, mas em espanhol não. Você fala dos homens, dos mulheres, dos flores. Você escreve e fala exatamente igual ao número dois, mesmo sendo a palavra feminina ou masculina. Três, a gente não tem acento circunflexo em espanhol. A gente só tem um acento agudo. A não ser, você deve estar pensando naquela letrinha N que tem um tio em cima. Mas aí ali não é um acento porque esse acento, em português, a gente tem ele em cima da vogal A e da vogal A. Só que aí, gente, vamos pensar. Em espanhol a gente não usa o tio em cima da vogal. A gente só usa em cima da consoante N. E ali a gente chama, então, ele de sinal gráfico e não acento. O único acento que a gente tem em espanhol é o agudo. Então, três é sem circunflexo. O quatro é com o c. O cinco, o seis, o siete, o ocho, nueve, dez. Muita atenção porque os alunos adoram, adoram, adoram imitar. Ó, acham que só porque você fala siete, você fala nueve que você vai poder falar siete, que você vai poder falar nueventa. Muita atenção quando chegar lá, então, nessa dezena ou na centena, setenta, setecentos, noventa, novecentos, pra você não ficar no vício de setecentos, novecentos, porque não é assim que a gente fala em espanhol. Aí, onze, doze, treze, vai ser com a letra C, assim como zero. Onze, doze, treze. E eu vou dar uma dica, então, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. É que, opa, voltando. Se você memorizar o iniciozinho ali, fica fácil porque depois é só acrescentar a unidade e você falou dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Lembre do iniciozinho e o resto, blu, blu, vai que vai. A gente tem um vinte e trinta e aí vai ter bente, trenta, quarenta, cinquenta, sessenta. Não existe dois S em espanhol, só tem um S, então, jamais você vai ver palavras com dois S. Setenta, como eu disse, pelo amor de Deus, você não fala setenta, você fala setenta. Não é, ó, aí você tem otienta e não é noventa, mas sim noventa. Muito cuidado. Agora, claro, se você quiser falar setenta e sete, aí, olha só, setenta e siete. O siete é siete, né? Mas não é setenta e siete. Não, não. Setenta e siete. Noventa e nove, prof, é noventa e nove. Como é que eu digo noventa e nove? Noventa e nueve. Nunca diga noventa e nueve. E aí, vamos pra casa dos cem. Cien, doscientos, trescientos, quatrocentos, quinhentos, seiscientos, setecentos, 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 novecentos. Mas eu preciso falar algo aqui que eu já tinha comentado lá no início, que era do uno. Mas você não pode esquecer, gente, de um detalhe antes. Que o quinhentos em português é com NH, mas em espanhol é com N, quinientos, tá? E você tem setecentos e você tem novecentos. Sobre a questão do número um, eu vou falar agora, na casa do vinte. Que eu tinha comentado lá no iniciozinho sobre um, lembra? Lembra dele? Que ele iria perder a letra O quando viesse ao lado dele um substantivo masculino? Mas antes, veja que o número vinte, você escreve BENTE. E quando você vai escrever vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, até o vinte e nove, esse E que tava aqui se transforma em I, em todos eles. E por quê? Porque eu fiz a união do vinte com a unidade um, com a unidade dois, três. Perceba que eu escrevo junto, 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 junto em espanhol. Essa é a diferença dos dois idiomas. Em português ele é separado, mas em espanhol é junto, tá? E o que vai acontecer, então, quando o número termina com uno, uno? Por exemplo, tem vinte e um homens aqui. Ai, vinte e uno. Não, 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 não. Como tem homens, que é um substantivo masculino. Ai, vinte e um, hombres. Vinte e um, chicos. E se fossem mulheres? Vinte e una, mujeres. E aí quando você tem um substantivo feminino, a gente não tira a letra A. Só quando ele é masculino. Fica ai a dica. E não interessa se é trinta e um, se é cinquenta e um, se é sessenta e um. Terminou com um, no caso uno, perde a letrinha O. Se ao lado a gente, ao lado desse número, a gente tiver um substantivo masculino. E aí depois, prof, tem algum momento que a gente usa a conjunção como em português? Trinta e um, sessenta e dois, noventa e três, tem. Mas aí a conjunção que a gente usa é o Y. Fica atento a isso também. E essa conjunção só poderá ser usada em espanhol na dezena com a sua respectiva unidade. Desde que não seja, é claro, uma dezena inteira. Como sessenta, setenta, tem que ser uma dezena. Onde eu possa, então, ter aí um número a um, dois, três. Aí sim eu vou separar essa dezena da unidade. Que é do trinta e um ao noventa e nove. Aí sim, a partir do trinta e um até o noventa e nove. Eu vou separar esses números com a conjunção Y. A gente vai fazer alguns exemplos. Tipo, cinquenta e, cinquenta e três. Por que que eu uso a conjunção aqui? Porque você tem a dezena aqui e a unidade três. Apareceu dezena, apareceu unidade, aí eu posso usar o Y. Então, desde que seja a partir da dezena trinta e um. Trinta e uno. Hasta noventa e nove. Dentro aí desses números, a gente vai poder usar a conjunção. Lembra que do vinte e um ao vinte e nove a gente escreve juntinho. Aumentei meu número para cento e cinquenta e três? Só posso usar a conjunção entre a dezena ali, cinco, e a unidade três. E aí ficaria cento e cinquenta e três. Perceba que eu não uso a minha conjunção na centena. Assim como eu não vou usar no milhar. Então vai ficar mil, cento e cinquenta e três. De novo, mais uma vez. Só uso a conjunção entre dezena e unidade. Só? Uhum. Mas se eu tiver uma dezena e uma unidade dentro da casa do milhar, é aqui que eu vou separar. Quarenta e um mil, cento e cinquenta e três. Aumentei um pouquinho esse número, mas agora que é uma centena dentro da casa desse milhar, aqui não vai conjunção, mas sim entre o quatro e um. Continua entre o quatro e um e o cinco e três. Dois cientos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e três. Saímos de numerais e a gente vai para o nome. Formação do feminino. Muito parecido com a língua portuguesa, tem uma palavra terminada em consoante, quero passar para o feminino, eu mudo o artigo e acrescento a letra A. Como por exemplo, Assim como o português, algumas palavras que terminam em vogal O, a gente troca o artigo e troca essa letra O por A. Assim como o português, algumas palavras não trocam só o artigo, mas mudam completamente a palavra como el hombre, la mujer. Depois você tem el actor y la actriz. Isso também acontece em português, não é? Então dá para pensar, a gente ganha aí uma nova desinência, porque você não vai falar atora nem espanhol, né? El actor y la actriz. El poeta, la poetisa. E você tem aí palavras que quando mudam de gênero, MUDEI o artigo, a palavra permanece igual, mas MUDEI o gênero dela, MUDEI completamente seu significado, também temos em português. El capital, la capital. El capital, assim como o português, o capital refere-se a dinheiro. E la capital, de Santa Catarina e Florianópolis, de San Pablo e San Pablo, a gente tem aí as capitais. Saímos daqui, vamos agora passar para o plural. Essa parte inicial é muito parecida com o português. termina em vogal, a gente só acrescenta a letra S. Como caça, caças. Sofá, sofás. Café, cafés. Aqui é fácil. Agora, quando você tem uma palavra que termina em consoante, I ou U, mas esse I e esse U tem que ter acento, a gente acrescenta duas letrinhas que vai ser o ES. Ciudad, ciudades. Mes, meses. Coração, corazones. Mani, significa amendoim. Manies. Tabu, tabues. Atenção, porque aqui de frente do português você acrescenta ES. Terminou em consoante? Sim, acrescenta ES, mas se essa consoante for a letra Z, a gente tem que trocar ela pelo C. Então, peixe, olha como fica. Pez e peixes. Peixes. Se fosse paz, eu quero ter paz no coração. Paz e passes. Terminou com Z, não é só acrescentar ES, mas sim fazer a troca aqui pela letra C. Muita, muita, muita atenção. E pra finalizar, a gente tem palavrinhas que terminam em S ou X. Desde que elas não sejam agudas, desde que elas não sejam oxítonas, a gente só vai trocar o que está junto a ela. A palavra permanece igual. Eu vou saber que ela é singular ou plural de acordo com o que tem junto a ela. La crisis en el mundo. Hay varias crisis en el mundo. A crise no mundo, várias crises no mundo. Mas em espanhol, perceba que a palavra fica exatamente igual. La crisis, la crisis. El tórax, los tórax. Eu mudo o que vem junto a ela. Último slide. E olha só. Adjetivos, adjetivos. Tem dois que eu vou mostrar pra você dessa tabela que eu gosto muito. Que é a palavra rico, que a gente viu lá na música da Anitta. E a palavra listo. Dependendo do verbo que você usa junto, se você usar o verbo ser com o adjetivo listo, olha o que significa. Yo soy muy lista. E tu eres muy listo. Eu sou muito inteligente. E você é inteligente? Mas eu digo, yo estoy lista para salir. Quando eu digo estoy lista, usei o verbo estar com essa mesma palavra, com esse mesmo adjetivo, mudo o significado. Eu estou pronta, eu estou pronta pra sair. La comida já está lista? A comida já está pronta? Yo tengo una hija. Minha filha. Eu tenho uma filha. Mi hija es muy muy lista. A minha filha, aí ela já é muito inteligente. Mi hija es lista. Yo tengo una amiga que también es muy muy lista. Eu também tenho um amigo que é muito esperto. Dependendo do verbo que você usa junto a esse adjetivo, muda completamente o significado. E a palavra rico é a mesma coisa. Yo soy rica. Tenho un amigo que es rico. Mi amiga es rica. Quer dizer que a minha amiga é rica. Se você fala, ai que comida rica. Ai, é música da Anitta, lembra? Lo rico que se sente. Aí lá está no sentido de comida, que comida rica, que comida gostosa. Já na música da Anitta, olha o quão bonzão você se sente com toda essa situação. Fica aí então, gente, para vocês. Graças, muchas gracias e tchau.